Boa rapaziada, aqui tá começando mais um vídeo no canal do Paulinho no Grau E é isso mesmo mano, hoje eu resolvi fazer um conteúdo diferente Como que eu decidi fazer esse conteúdo? Tava nas entregas, na maior chuva mano E quem tá nas entregas sabe mano Aí eu tava pensando Que mano, meu foco é mudar de vida, tá ligado? Ser uma pessoa de sucesso mano E eu penso muito no futuro rapaziada Penso muito no futuro E eu tava pensando, mano Eu sei que eu vou chegar lá, mas como que eu vou chegar lá? Eu tenho que querer fazer, eu tenho que fazer alguma coisa Pra me chegar lá, como que eu vou fazer lá? Como que eu vou chegar lá? Mano, eu não... Tá ligado rapaziada O bagulho, meu foco é YouTube, YouTube, Instagram Tá ligado? É trabalhar com isso mano Meu sonho é esse rapaziada Então eu pensei, mano Se é o que eu quero mano Eu vou ter que meter marcha pra cima Tenho que fazer vídeo, criar conteúdo E é o que eu gosto de fazer rapaziada E mano, mó chuva, mó chuva Cheguei até a chorar mano Falei, caramba mano, o que é que eu tô fazendo? Como é que eu vou fazer pra... O que é que eu vou fazer pra chegar onde eu quero? Comecei a me perguntar isso, tá ligado? Eu falei, não, é isso pai Já veio umas ideias de conteúdo na mente Eu falei, mano Vou meter um perguntas e responde lá de novo E vou tá fazendo E mano, aproveita nesse vídeo aqui rapaziada E já, mano, manda um comentário aí Um conteúdo que vocês querem aqui Mano, um quadro, tá ligado? Mano, eu tô com as coisas aqui em mente Rapaziada Que eu vou tá fazendo pra vocês Só aguarde, viu? E mano É isso Foi assim que eu decidi fazer esse vídeo, tá ligado? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui Deu aparecendo aqui Pá Tava pensando em fazer uns vídeos reagindo, tá ligado? Um ano de 2021 Mano Tudo isso depende de vocês, mano Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Nós metemos em marcha pra cima do problema, entendeu? Pra não ficar só de uma coisa Só de motovlog Entendeu? Ficar só uma coisa só Ficar aqui que faz um conteúdo diferenciado Entendeu, rapaziada? E é isso, mano Vamos começar a responder as perguntas aqui, ó É uma coisa que eu quero falar pra vocês, mano Nunca descer do som de vocês, rapaziada Nunca descer do som de vocês mesmo Porque, ó Agora aqui São exatamente o quê? Uma hora da manhã, mano Eu tô gravando esse vídeo pra vocês Trabalhei de seis horas Até meia-noite na chuva Minto Meia-noite não 11h20 Vim mais cedo pra até estar gravando o vídeo, tá ligado? Falei, mano É isso que eu quero É isso que eu quero Voltar indo pra cima do problema Porque, mano É, os rapaziada Se trabalha, elas entregam O bagulho é mil graus Eu gosto, tá ligado? Mas quando chove Quando acontece uns quase-morte É você parar pra pensar É isso, mano Tô aqui hoje pra gravar esse videão pra vocês Espero que vocês gostem E meu futuro é esse, mano Infelizmente Infelizmente não Felizmente meu futuro é esse É mexer com o YouTube, Instagram Mano, eu gosto disso, tá ligado? E espero que vocês gostem Meus vídeos também, mano E já deixa o like Aí se inscreve no canal Mano, eu falo demais, rapaziada Eu falo demais Ela já passou com os meus Três minutos Nunca nem começou o vídeo, mano Mas é isso Vou estar respondendo As perguntas aqui Se não der pra fazer tudo Nesse vídeo Eu faço parte 2, entendeu? Acho que tem as perguntas polêmicas Eu nunca nem vi as perguntas, viu? Vou ler aqui Em cima daqui, ó Vou assistir no vídeo Nunca nem pá ainda Vamos ver Pretende ter um carro? Se sim, qual? Eduardo Caldaspe Acho que é assim Só salve, parceiro Falei que ia dar um salve Mano Pretendo ter carro? Sim, mano Nesse tempo de chuva aí É que, mano Bambu me instiga, tá ligado? Só que como eu mexo com moto Com conteúdo assim, mano Eu preferi comprar uma moto Mas, mano Tô muita vontade de ter um carro, tá ligado? Rebaixar um pouquinho Não, não, muito Colocar um somzinho da hora Sério, louco É sonho E vou conseguir Qual? Não tenho em mente, mano Eu quero um carinho simples Primeiro, tá ligado? Que é o que dá na minha condição Um cor, um selton Um carinho Um pique assim, ligado? Vou ser o que tiver nas condição E é isso Vamos pra próxima pergunta Aqui, ó Próxima pergunta é do Deixa eu ver Lucas Silva Oito, 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 sete Ele me mandou Que eu não foi uma pergunta Eu vou responder aqui Mano, quando eu falo Manda uma pergunta Manda uma pergunta criativa, rapaz Manda os babus da hora Mas eu vou responder Esse parceiro aqui Porque eu não acredito Que isso acontece comigo, entendeu? Falou, mano Ainda quero realizar meu sonho De tirar uma foto com você Inspiração do dia a dia Mano, não consigo acreditar Com sua inspiração Pra alguém ainda, rapaziada Você é louco É satisfação demais, mano Demais mesmo Você é louco, rapaziada Da hora, da hora Aqui, ó Cassandra Santos Só salve meu parceiro Tamo junto Com quatro anos Você começou a mandar uns graus Te admiro muito Mano Só agradece de coração aí, ó Por me admirar, entendeu? E com quantos anos Eu comecei a dar grau Aí você me pegou Que acho que nem eu sei Papo de o quê? Treze, quatorze, quinze anos Acho que é isso mesmo Treze, quatorze, quinze anos Nessa parte, tá ligado? Só grau xoxo Época triste Depois eu conto umas histórias Pra vocês Só salve Obrigado por interagir Com nós aí É Paranhos Dá um conselho Pra quem quer correr atrás Dos objetivos Mano, o conselho que eu dou É não desistir Não desistir E sempre fazer o certo Ali, ó Tá trampando em um barbu Mano, sempre fazer o certo Quando eu falo Sempre fazer o certo É o quê? Mano, um exemplo É... Que nem direto Acontece comigo Sem real, tá ligado? É... Sem altropatantes Aí pra você Eu me dar troca mais Da pizzaria Parceiro Eu vou lá e devolvo já Não mexe com isso, rapaziada Que é atraso Você pega cinco Deus te toma cinquenta Cem Entendeu? Toma o triplo Você passa o certo Tenha fé Vai pra cima Que um dia vai chegar o dia Mano, agora eu vou fazer Essas perguntas Pra não ter enrolação É... É o vulvug 3 Boa pergunta, moleque Tamo junto Opa Fiz assim não Assim Tamo junto É... Como você fez Pra conquistar sua meiota Mano, essa meiota aí Rapaziada O bagulho foi como? Já vem vindo de uns dias Tá ligado, rapaziada? Vem vindo da onde, mano? Vem desde minha primeira moto Porque eu vendi minha primeira moto Já fui evoluindo, tá ligado? Vendi a XR Vim pra meiota Bagulho, mano Como que eu fiz, rapaziada? Ela não é quitada Sou pobre louco Nas parcelas mesmo Nas parcelas E... Vai pra cima, mano? Vai pra cima, Jão Sem dó E você morre amanhã Não comprou o bagulho? Vai ficar na vontade? Ô, para, parceiro Se eu tiver condição E tiver como pegar uma moto melhor amanhã Eu puro pra cima Não vou ficar com uma coisa só, tá ligado? Bagulho, mano Tem que sempre evoluir Agora vamos passar aqui Deixa eu ver Dá pausa aqui Ó, Gabrielzinho244 Só salve, parceiro Que cor vai ser o kit da minha meia? Mano, quem me acompanha lá no Insta Tá ligado que eu quero trocar os kits Se você ainda não me segue Me segue lá Tá, Paulinho e Mil Grau Quero trocar os kits O pessoal também tá me ajudando lá Em escolher Bagulho é da hora O pessoal interage comigo, mano Só agradeço de coração A cada um que tá comigo aí, mano Que me voltou a leste Cê é louco, mano Cês é zica De verdade, mano Às vezes eu fico até sem acreditar O kit da minha outra Eu não sei, mano Eu quero a ajuda de vocês Comenta aí, mano Nesse vídeo aqui Eu quero que vocês comentem A cor que ia ficar da hora Porque, mano Todas as cores da minha outra É da hora A vermelha A azul A preta Todas Então, mano Quero a ajuda de vocês aí Para a menina escolher a cor errada Entendeu? Só salve, parceiro Só agradeço por interagir com nós Vamos, vamos, vamos Mano, outra aqui Que eu vou responder Baudinho244 Meu sonho é ser como você, pai Te admiro muito Porque você não pega outra XR, uma Rale, dois mil e outro vermelho Parceiro Tamo junto de coração Eu só agradeço por me acompanhar Quero pegar outra XR, mano É... Olha o gatinho aqui Eu tinha nem visto É... Mano Eu sonho, tá ligado? Bagulho Quando eu tiver com... É... Como é que se diz, mano? Quando eu tiver no auge Eu vou estar no auge Um dia eu vou estar Todo mundo corre pra isso, mano E não vou perder minha essência Minha humildade Não vou Pode ter certeza, rapaziada E eu quero sim, mano Quero pegar uma XR Quero pegar uns foguetinhos E mandar pra vocês aí, ó Que me ajudam aí, ó Quero mandar em sorteio Mano Mandar em rifa No preço justo Mano Vocês vai ver, rapaziada Isso não vai dar meu sonho E vou ainda Achar uma forma de agradecer a vocês Dando moto, carro Tudo grátis Ou então Fazer uma rifinha de R$10, R$15 Mano Me aguarde Me aguarde Que vocês vão ver Qual é a próxima moto Depois da minha meia Manda um salve pra Edvânio Só salve, meu parceiro Tamo junto A próxima moto Depois da minha meia Já tô pensando nisso, mano Já tô pensando nisso Acredita? É... Mano Então Aí você me pegou Porque eu sonho muito com a F800 Mas a Tiger A fumaria, mano A Tiger me estiga pra porra Mas não a Tiger das novas, tá ligado? Não brisa no Tiger das novas Nem lascando Eu gosto mesmo da Tiger das antigas, mano Que nem o... Acho que era o Eder, mano Que tinha a C, X, C Um bagulho assim Mano Aquelas mais chave que tem, mano Esquece Aquela branca e a preta Então já tá ligado É pras próximas Tem uma meta De onde deseja chegar no futuro No futuro próximo? Prazer, Lari Em nome da pessoa Prazer, Paulinho Zueira É... Meta, mano Meta todos nós temos, né, mano Todos nós temos Se não tiver uma meta Nós não vivemos, mano Se não tiver sonho Nós não vivemos, mano Porque, sei lá, rapaziada Todo santo dia, mano Eu acordo pensando em conteúdo Trabalho pensando em conteúdo Bagulho, mano É com minha meta, rapaziada É chegar a um milhão de inscritos Dois milhão de inscritos Bagulho é com Uma marcha É tanto que eu tô Sempre gravando um vídeo aqui Pra vocês, mano Num papo mesmo Vocês vão ver Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E com a ajuda de vocês Vocês vão me ajudar Então, mano Já se inscreve no canal E deixa o like E tamo junto Vamos pro próximo Pergunta aqui Mano Olha quem chegou aqui Olha quem chegou aqui Eu acho que alguém Lembra de você No comecinho Quando você era Uma bolinha de pelo Pequenininho Olha lá Dá um salve lá Fala salve, rapaziada Salve Que é minha vida Meu seguro Esse gato aqui é mimado, rapaziada Mas aí Vamos voltar nas perguntinhas Certo? É... Rodrigo Alencar Tamo junto, meu parceiro Só salve Já tomou em quatro Você habilita aqui na quebrada? Os caras embaçou? Sim, mano Tava terminando de fazer a entrega Até com o Diel Pisca, mano Todos em quatro Também foi com ele Meu Deus do céu Oxi Tava... O Diel Tava saindo Mas na moto, ligado? Aí o Diel Fiz a entrega lá Já subiu na moto Na hora que nós ia fazer Na volta assim, ó Desbate de frente com quem? Lá com a espinha O cara jogou na filha Falei, vai Desce Tava fumando Uma coisa Não sei o que Mano, os caras Implicou com nós, mano Implicou com nós, mano Implicou Inclusive, rapaziada Foi meu primeiro enquadro Nesse dia, mano Meu primeiro enquadro E, mano Eu tava como? Vou fazer até aqui Como que eu tava Os caras fez tudo lá, tá ligado? E eu comando pra cima Tudo certinho Aí, rapaziada Dá atenção Os caras falaram Pronto, agora pega Documento da moto E habilitação Eu falei, não Habilitação eu não tenho Aí o cara falou Certo, é... Então Dá o documento da moto Tudo certinho Eu falei, tá Aí eu dei o documento da moto, tá ligado? Aí eu fiquei assim, ó Fiquei assim, ó Suave No bolso Aí os caras só chegam e falaram Tá me tirando, cara? Tá te sentar na praia? Eu já fiquei com Falei, nossa senhora De qualquer um pra trás Aí os caras já vêm falando Esse primeiro enquadro, né? Falei, é Meu primeiro enquadro Não sei o que Aí perguntou De onde eu trampava Tudo certinho E me liberaram, mano Até que foi da hora Esse enquadro Foi da hora mesmo Meu primeiro enquadro Falei, sim, isso Mó vergonha Mano, depois eu passei Mano, depois ela ficou dando risada Já Os caras Mano, ela ficou dando risada Pra ir sentar na praia Bagulho Quando eu vi com a moto O cara já colocou a pistola Como aqui no meu peito Vai, caralho Se correr Vou logo atirar no seu peito Vagabundo 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 Vagabundo